Alô você que está aqui no meu canal do YouTube, obrigado pela sua presença, hein? Não se esqueça de se inscrever e de clicar o sininho e também de mandar o like se você gostou do vídeo, tá? E todo dia eu te espero lá no meu joambidu.com.br, com horóscopo diário, matérias especiais, lá você pode comprar o seu mapa astral e saber muito mais sobre a sua personalidade e pode também fazer consulta com os nossos especialistas, né? Hoje vamos falar sobre o signo de câncer, signo do Gilberto Gil, da cantora Elza Soares, do apresentador Serginho Groisman, do Altas Horas, signo também da Grazi Massafera. Tem muita gente famosa, muita gente boa de câncer, né? Você gosta de câncer? Você é de câncer? Tem raiva de câncer? Tem bronca de câncer? Tem mágoa de câncer? Bom, enquanto os uns enxergam as cancerianas e cancerianos como bonzinhos, amorosos, né? Outras pessoas sempre me perguntam, ô João, é verdade que câncer é manipulador? Câncer é o signo mais dramático? Olha, assim como os outros signos do Zodíaco, câncer tem suas qualidades e defeitos, né? O meu ascendente, por exemplo, é câncer. Eu posso dizer sim que somos um pouco dramáticos quando queremos. Mas não precisa achar ruim não, né? Porque câncer é um signo intenso, por tudo isso, parece ganhar proporções maiores. Agora, em relação à manipulação, isso pode acontecer sim de vez em quando, né? Já que as cancerianas e cancerianos são do tipo que guardam rancor e adoram fazer uma chantagem emocional, hein? Isso é verdade. Poxa, João, mas você só vai falar mal do meu signo? Não, calma aí, claro que não. Mas preciso ser realista e imparcial, não é verdade? Então calma, porque agora eu faço questão de ressaltar o lado bom de quem pertence a este signo do elemento água, cuja entrada, né, a entrada do Sol no Zodíaco, corresponde com a entrada do inverno no Hemisfério Sul. Bom, cancerianas e cancerianos são pessoas cautelosas, carinhosas, sutis, gentis e pacientes. Eu assino embaixo quando dizem que câncer age com o coração, mas isso não anula o fato de essas pessoas serem habilidosas, talentosas, inteligentes, além de terem uma memória fantástica. O inferno astral de câncer é gêmeos, hein? O signo que antecede o seu, enquanto que o paraíso astral é o meu escorpião, também signo da água. O escravo astral de câncer, aquele que veio ao mundo para servir a câncer, são as pessoas de Sagitário, e o astro que rege esse signo é a Lua. Agora, canceriana, canceriano, anote aí as datas dos decanatos do seu signo, né? O primeiro vai do dia 21 a 30 de junho e tem como regente a Lua. O segundo vai de 1º a 10 de julho e o regente é Plutão. E o terceiro e último decanato de câncer, do dia 11 a 21 de julho, é regido por Netuno. Então, sempre quando a pessoa analisa os seus signos, as suas características, tem que ver aquilo de câncer e a influência do decanato, dependendo de quem é o astro que governa, se Lua, se Plutão ou se Netuno, perfeito? Olha, sempre que falamos de câncer, lembramos de família, não é? É, tá certo, aliás, porque esse signo tem a característica de ser o mais maternal do zodíaco e muito apegado aos familiares. E digo mais, hein? Câncer não é só apegado aos parentes, não, mas também a qualquer pessoa, seja amigo, namorado, namorada. Pensa num signo que às vezes acaba se tornando dependente dos outros. É câncer. Só que isso não quer dizer que eles vão confiar em qualquer um que aparecer à sua frente. Não é por aí. Cancerianas e cancerianos são pessoas desconfiadas e que selecionam a dedo quem realmente merece ser seu amigo. Já no amor, dá pra perceber que câncer é bem ciumento e possessivo. O que é dele é dele e ninguém tasca. Característica, aliás, do elemento água, né? Quando está afim de alguém, câncer se aproxima de mansinho, hein? Para conhecer bem o terreno em que vai pisar. Mas depois que já está encantado pela pessoa, aí é só amor e muitas declarações românticas. Quem já se relacionou com um canceriano ou com uma canceriana sabe muito bem que este signo adora um grude, né? E às vezes até enche o saco da pessoa mamada de tanto que quer ficar ali grudado. É fácil notar o esforço de câncer no trabalho, já que são pessoas muito ambiciosas e percebem rapidinho tudo o que está rolando. Além disso, são ótimos colegas para se ter no serviço, já que conseguem trabalhar em grupo com facilidade, sem maiores tretas. Algumas dicas para as cancerianas e para os cancerianos de plantão. Olha, as cores, branco, rosa, bebê, pérola e prata. Os perfumes, a cássia, violeta e os florais doces e suaves. Os dias da semana, principalmente a segunda-feira que é regido pela lua e também por a terça-feira que é regida por Marte. A hora do dia, das 20 às 22 horas. O anjo, o seu anjo da guarda câncer, é o anjo Gabriel, aliás, um dos mais poderosos, hein? A suba santa protetora, Nossa Senhora do Carmo. Os talismãs, pedra da lua, figuras de peixes, pingentes de peixes e também o elefante branco. Tá certo? Gostou? Se gostou, não deixe de mandar o seu like, hein? Se inscreva no meu canal e também não se esqueça de clicar no sininho. Valeu! Parabéns pra você, minha amiga canceriana. Parabéns pra você, meu amigo canceriano. Este ano de 2019, muito importante, né? Porque é regido por Marte, que representa a sua décima casa astral. sinal de que você tem força, entusiasmo e coragem para fazer grandes conquistas na sua vida, principalmente no setor profissional, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!